Uma carreta carregada com um contêiner acabou tombando na 280, a região de Rio Negrinho ali. Os detalhes ao vivo com o Moreira. O Moreira está sabendo de tudo o que aconteceu lá, né Moreira? Conta pra gente. Ô Nilson, a informação que foi repassada é que o motorista estava andando pela rodovia ali, né, dirigindo esse caminhão, essa carreta, perdeu o controle, tombou ali no local, no veículo estava ele e mais duas pessoas que ficaram feridas, dois caronas, né, que ficaram feridos, foram levados aí ao hospital de Rio Negrinho. Como eu disse, o motorista perdeu o controle, tombou sobre um poste. O veículo, por pouco, não atingiu aí uma residência. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar se o caminhão estava carregado. A Celesc foi chamada, já que houve aí, né, a energia foi interrompida por algum tempo. O trânsito ficou aí fechado no sentido Mafra e foi desviado, né, os bombeiros militares atenderam esta ocorrência. Ferimentos leves dessas três pessoas que estavam nesse caminhão que o motorista acabou perdendo o controle. Venho trazendo outra informação também, esta em Guaramirim, o motorista de um caminhão ficou ferido depois que o veículo saiu da pista. Foi na BR-280 também. O acidente aconteceu no quilômetro 46 na manhã de hoje. O caminhão ia no sentido Jaraguá do Sul quando saiu da pista. A suspeita é de que um pneu tenha estourado. Então, o motorista perdeu o controle por causa disso, né? O motorista é um rapaz de 34 anos, teve um corte na cabeça e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio. Felizmente, quatro pessoas feridas, mas com ferimentos leves. Não estamos aqui para noticiar nenhum óbito. Obrigado.